Olá companheiros e companheiras, trabalhadoras do comércio, esse vídeo passo diretamente para a minha categoria, para falar da nossa preocupação com esse quadro que se alastra em Teresina especial, de muitas mortes, muitas infecções do coronavírus. Infelizmente, temos aí na administração pública da prefeitura em Teresina, uma pessoa que deveria zelar pela saúde do trabalhador, que é o doutor Pessoa. Infelizmente, doutor Pessoa não tem sido coerente com a situação, nem respeitoso, mesmo tendo diploma de médico. Nós esperamos que, por três dias de comércio fechado, possamos salvar muito mais gente, salvar muito mais vidas e voltar à tranquilidade. Infelizmente, temos um prefeito insensível. Mas fica aqui a recomendação. Companheiros, não saiam de casa, previna-se da Covid, use máscara, use álcool em gel, enfim, faça o isolamento e vamos aguardar. Acredito que vai prevalecer a determinação do governo do Estado. Se não, vamos dizer, fora doutor Pessoa, porque precisamos viver.